Fala galera, beleza? PG aqui, mais um vídeo aí pra vocês aqui pelo Espaço Pesca, canal do YouTube. Vou começar um quadro novo hoje, galera. Muita gente não tem condição ou não tá tendo tempo de assistir os ao vivos que a gente faz toda segunda-feira, todas as quartas-feiras e todas as sextas-feiras. É um programa muito bacana, conselho você assim que puder, assista o programa inteiro, mas eu vou fazer um quadro novo aqui, começando hoje, que é PG Responde, onde eu pego aí os melhores momentos das lives e dos programas que nós fazemos ao vivo e vou colocar e vou dividir esse conhecimento com vocês em curtos vídeos, bem curtinhos, PG Responde. Espero que vocês gostem, deixe o seu like, deixe seu comentário, deixe sua dúvida, deixe sua pergunta e participe com a gente das lives dos programas SOS da Pesca ao Vivo todas as quartas-feiras às 20 horas e do RPG Fishing, que vai ao ar às sextas-feiras, às 20 horas também. E também estamos ao vivo todas as segundas-feiras pelo canal Dicas e Pesca, no programa ao vivo Dicas e Pesca, também às 20 horas. Valeu? Um abração, galera. Valeu! Eu recebi acho que umas quatro ou cinco perguntas pelo WhatsApp e mensagem do Facebook também em relação a isso. Eu tenho uma isca de minha água e quebrou a barbela, vou usá-las como stick. Vai dar certo? Não. Mas por que que não dá certo? Porque internamente da isca são colocados pesos dentro da isca, esferas de chumbo ou algum outro artifício para equilibrar essa isca de forma com que ela fique equilibrada para ser trabalhada ou na superfície ou na meia-água. Quando a isca é de meia-água, além da barbela, esse chumbo não fica na ponta da isca para que a isca fique em pé quando está boiando. Ela fica mais centralizada ou até mais para frente para que a isca faça isso na água. Para que quando ela nade, ela nade com uma competência que fique um pouco mais natural para o peixe. Então, se você pegar uma isca stick e meter uma barbela, ela não vai nada legal. E se você pegar uma isca de meia-água e tirar a barbela e sair trabalhando como stick, também não vai dar certo. A não ser que você fure ela e corrija essa questão do balanço dela. Mas aí começa, não vale a pena. Melhor você comprar uma isca nova. Certo? É isso aí, galera. Rapidinho, PG Responde. Espero que vocês tenham gostado aí desse formato, desse quadro novo aí, que a gente vai colocar para vocês diversos aqui, para vocês curtinhas, onde a galera perguntou para o PG, PG Responde. Valeu, galera. Um abração. Fiquem com Deus e boas pescarias, pessoal. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma